Olá, o programa Diante do Trono está começando! E hoje nós vamos bater um papo muito especial com Elias Fernandes, guitarrista do Diante do Trono, e vamos louvar com as canções do CD Elevo a Ti. Vamos também conversar com Hermes, ele é o coordenador de missões do CTMDT. Ele é responsável pelo prático dos nossos alunos que estão lá no Nepal. Então não saia daí, o programa Diante do Trono está no ar! Hoje eu tenho a alegria de estar aqui nessa sala tão bonita com o meu amigo, companheiro de ministério há 15 anos, Elias Fernandes. Elias, que bom a gente poder participar junto do programa e compartilhar com o pessoal que nos assiste um pouquinho da sua história. Já são 15 anos no Diante do Trono. 15 anos, passa muito rápido, né? Passa rápido. E o que muita gente não sabe é que antes mesmo do Diante do Trono, você já tocava na Igreja da Magoinha, já louvava o Senhor ali. E quando eu precisava de alguém para enfrentar comigo qualquer situação, qualquer dificuldade, precisava de um músico, eu sempre pude contar com você, né, Elisa? Exatamente. Eu lembro que você ligava até para a minha casa, né? Quando eu te conheci, gente, ela era secretária do Ministério de Louvor da Igreja. É verdade. Então, assim, às vezes quando precisava, ela ligava e falava assim, Elias, você pode me acompanhar e tudo. Ninguém vai me acompanhar, nenhum músico se dispôs. Aí eu ia e era muito abençoado. Você lembra daquele culto que começou todas as manhãs na nossa igreja? Foi só por um período. E eu assumi, né, que eu ia ministrar o louvor, mas não tinha quem tocasse. E o Elias aceitou. Conta para o pessoal de casa algo que você me contou anos depois. Já estava no Diante do Trono e esse fato foi muito antes. Levou anos para o Elias me contar essa história e eu fiquei muito tocada com essa história. Conta, Elias. É verdade. Foi uma época difícil, né, que eu estava passando e estava desempregado e tudo. E tinha uma campanha na igreja e a Ana me convidou, né, para estar ministrando com ela nessa campanha. Só que era assim, só de manhã e à tarde. E ia poucas pessoas. E aí, como eu tinha falado para ela que iria, e eu estava assim, sem dinheiro, sem condição nenhuma de ir. Como eu tinha dado a palavra, aí eu resolvi ir, fui a pé, né, coloquei a guitarra nas costas, saí a pé, andei bastante, Cristiano Machado, Avenidas aqui de Belo Horizonte, e cheguei na igreja suado, cansado. E era cedo, o culto acho que começava 8 da manhã, então você saiu de casa muito cedo andando, né? Andando. E aí as pessoas me viram, poxa, você está suado, o que aconteceu? Falei assim, não, eu vim a pé. E teve pessoas que acharam um absurdo, né, eu ia a pé e tudo. Mas a Ana Paula não está te pagando nem nada? Eu falei, não, não estou aqui por causa da Ana, não. Estou aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus! E eu fui assim, foi uma coisa assim que nem meu pai sabia, depois que eu fui contar para eles, para minha família, e eu vejo que o Senhor recompensa, né, quando a gente esforça assim, né? É verdade. Naquela época nem existia diante do trono, eu também ia de ônibus para a igreja, mas eu estava um pouquinho melhor do que você, Elisa. É, não! Você teve que ir a pé, né? É verdade. Mas eu digo assim, a motivação lá do começo, é isso que o Senhor está procurando, né? É verdade. Você lembra de Davi quando Jessé apresentou todos os filhos diante do profeta Samuel? E o Senhor disse que não era nenhum daqueles bonitões, né, que passaram naquele desfile, mas aquele que estava por detrás das malhadas. Ou seja, Davi pastoreando as ovelhas, ele não era visto pelos homens, ele não era valorizado pelos homens, nem o seu próprio pai lembrou de trazê-lo para o profeta Samuel. Mas o Senhor, ele vê o coração, né, Elisa? Ele não vê como vê o homem. Então essa história do Elias, anos depois que ele me contou, eu falei, Elias, onde estão aquelas mesmas pessoas que falaram aquelas coisas com você? Hoje, elas vão ficar com a boca aberta dizendo, uau, olha o que Deus fez com a Ana, olha o que Deus fez com o diante do trono e você está junto, né? Então eu vejo, Elisa, sua fidelidade, sua lealdade ao Senhor em primeiro lugar e que tem feito a gente caminhar junto há tantos anos, né? É verdade, é Ele que nos sustenta, né? É a entrega que a gente tem que fazer para Ele todos os dias, procurando viver para Ele e procurando agradá-lo, né? Agora conta para o pessoal em casa como que foi que você entrou no diante do trono. Tem gente que acha que a gente faz uma audição, né? E faz um concurso dos melhores. Como é que foi, Elisa, que você entrou no DT? Foi uma coisa assim, bem diferente, né? O diante do trono estava no auge, assim, viajando demais, vendendo muitos CDs e eu entrei já perto de gravar o CD Águas Purificadoras, que foi no ano 2000, seria o terceiro CD. Mas antes, o diante do trono viajava muito e foi montado um grupo chamado Grupo B, para poder ensinar as músicas na igreja, para os membros da igreja aprenderem, para poderem gravar. Como o diante do trono viajava, a gente ficava para ensinar as músicas. E um dia eu estava lá no ensaio do diante do trono, faltando uma semana para a gravação, e o guitarrista do ministério, na época, não foi nesse ensaio. Então eu achei meio estranho não ver o guitarrista lá, mas como eu me preparava muito, eu ensaiava as músicas em casa e decorava. Enquanto eu não decorava, eu não sossegava. Então eu estava com o repertório pronto, para qualquer momento, se precisasse, né? E de repente, nós ensaiamos, teve momentos de guitarra, de solos de guitarra, eu toquei, quer dizer, estava preparado, mas no meu coração eu não iria gravar, nem pensava em gravar. Aí de repente, no final do ensaio, a Ana veio para mim, começou a falar comigo assim, você está preparado? Eu falei, estou, estou preparado. Ela falou, olha, você que vai estar gravando o CD. Aí eu fiquei doido. Eu fiquei muito doido lá. Na hora eu fiquei assim, sem saber o que falar, e sentei, fiquei olhando para as paredes, eu não acreditei naquele momento, né? E eu via todo mundo, o Diante do Trono era muito grande, e tocava com partitura, aquela coisa toda, e eu, músico, autodidata, né? Eu falei assim, não tenho condições, mas ela veio e me fortaleceu muito. Falou, olha, aqui nós todos somos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro aqui. E isso foi muito bom. E dessa forma, eu gravei o CD e estou até hoje, né? Amém! Para a glória do Senhor. E olha quantas mudanças o Diante do Trono já passou. Muitas, muitas mudanças. E pelo mistério da vontade do Senhor, o Elias e eu somos os membros mais antigos do Diante do Trono, né? É verdade. Assim, não é fácil, né? As mudanças, elas geram um certo desconforto e tudo. Essas mudanças mais profundas que teve, né? Eu coloquei na minha mente, e o Senhor também, Ele fala muito comigo e com a minha esposa através de sonhos. Então, Ele já foi mostrando para a gente, assim, que ia haver mudanças. Então, eu comecei a orar, a entregar a minha vida ao Senhor e falar, eu estou no centro da Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. E essas mudanças vieram, momentos difíceis também, mas assim, eu coloquei na minha mente, eu estou entrando em um novo grupo. É um novo grupo, o nome continua o mesmo, mas eu estou em um outro grupo. E o Senhor vai capacitando, vai dando graça, e a gente está aí até onde Ele quiser que a gente esteja. Eu também, viu, Elias? Também estou até quando o Senhor quiser. Amém! Não é assim que a palavra diz? Tudo que a gente fizer tem que ser assim, se Deus quiser. Então, o Senhor está no controle, Ele está escrevendo a nossa história, e é muito bom ver o Diante do Trono passando de geração para a próxima geração. Isso é, assim, uma alegria muito grande para nós, né, Elias? Amém! Ver esses jovens que amam o Senhor, levantados por Ele, para estar pegando o bastão e prosseguindo com a mensagem do Evangelho, com uma nova roupagem, mas a essência é a mesma, ela permanece. Elias, e você tem o CD Eleva-te. Sim, é verdade. O CD Eleva-te, eles são de maioria de músicas suas. Escolhe uma canção e diz para a gente a história dessa canção que você vai cantar, louvando ao Senhor. Eu vou escolher, então, a canção, o tema do CD, porque é muito importante para mim, marcou muito a minha vida e a vida da minha esposa. Nós passamos por um grande deserto, dificuldades financeiras, enfermidades, e o Espírito Santo, Ele falava com a gente assim, só me adora, só me adora. Eu achava estranho passar por aquela dificuldade, ficar adorando o Senhor, agradecendo a Deus por estar passando por aquilo, e orava, orava, e nada. E aí eu comecei a experimentar isso. Todas as vezes que eu fazia isso em casa, o Senhor começou a trazer canções, canções novas vieram, e eu comecei a registrar as canções, anotando as canções, e a partir do momento que eu comecei a cantar essas canções com a minha esposa em casa, adorando o Senhor, orando, o Senhor começou a restaurar a nossa vida, começou a trazer cura, a minha esposa foi curada completamente, e aí nós resolvemos gravar esse CD, e essa música, Elevo a Ti, tem tudo a ver com isso, que é um clamor, né? Quando a gente eleva a nossa voz ao Senhor. E eu tive a honra de gravar, e a Ana também teve uma participação super especial nessa música, e aí a gente pode cantar ela aqui nesse momento. Vamos louvar o Senhor! Grande é o Senhor, e eterna é sua bondade, santo é o seu nome, Eu me rendo e declaro aqui As suas maravilhas Elevo a Ti A minha voz, Senhor, eu clamo Elevo a Ti A minha voz, Deus meu, me atenda Meu glorioso Pra sempre te amarei Soberano Deus Tu reinas Tua misericórdia se renova Soberano Deus Tu reinas Poderosas são Tuas obras Poderosas são Tuas obras Poderosas são Tuas obras Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Elevo a Ti A minha voz, Senhor, eu clamo Elevo a Ti A minha voz, Deus meu, me atenda Meu glorioso Pra sempre te amarei Soberano Deus Tu reinas Tua misericórdia se renova Soberano Deus Tu reinas Poderosas são Tuas obras Poderosas são Tuas obras Poderosas são Tuas obras Aleluia, Senhor Oh, Deus, eu oro nessa hora Por cada vida que está nos assistindo E que está também passando um momento difícil Um momento de enfermidade Assim como o Senhor curou a Cristina, a esposa do Elis Nós oramos, elevamos a Ti a nossa voz E clamamos, sara esse corpo Sara esta alma, sara esta mente Que haja cura Nós abençoamos também a vida financeira dos Teus filhos Assim como o Senhor supriu Assim como o Senhor foi o provedor na casa do Elis Tirando-o de situações de aperto Trazendo a ele provisão Venha sobre a dispensa de cada família De cada pai de família De cada mulher De cada mãe Que venha a provisão do Senhor Mas acima de tudo Como nós ouvimos Que esta casa Que esta família Aprenda a Te adorar Em meio a esta dificuldade A elevar a voz ao Senhor Pois Tu és digno de ser adorado E que em meio a tudo isso Eles tenham novas experiências com o Senhor Assim como canções foram trazidas ao Elis Traga Tua palavra Traga Teu consolo Traga Tua revelação A esses corações aflitos Em nome de Jesus Amém Amém Elis Elis e por falar em aflição Você sabe que os nossos alunos do CTMDT Que estão fazendo o prático missionário lá no Nepal Passaram dias de muita aflição Algumas semanas atrás Quando houve aquele grande terremoto E também os tremores que seguiram Logo em seguida Houve mais tremores E eles estavam ali Eu acredito como a rainha Esther Foi colocada naquela posição E o tio dela Mordecai falou Quem sabe não foi para um tempo como esse E eu creio que aqueles alunos Estavam ali para um tempo como esse No momento oportuno O Senhor os levou ao Nepal E a gente bateu um papo aqui Elis Com o missionário Hermes Vamos ouvir como foi esse bate-papo Vamos aprender um pouco Sobre o trabalho missionário do CTMDT Olá pessoal Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Hermes Que é o coordenador dos práticos de missões do CTMDT Que tem uma vasta experiência no campo missionário Hermes, que bom receber você aqui no nosso programa Prazer é meu Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória Por que que você hoje pode ser uma pessoa que influencia tantos jovens Nessa decisão de irem para o campo missionário De servirem ao Senhor como missionários fora do Brasil Como que é a sua história com missões? Ok Ana, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite Eu recebi uma vocação quando eu tinha 14 anos de idade E desde então eu esperava, aos 18, eu fui da primeira turma do CFM Ali em Santa Luzia Eu me formei naquela turma E a partir de então eu comecei a minha caminhada ministerial Que o CFM foi o precursor do CTMDT Você foi da primeira turma Eu fui da primeira turma Agora vamos parar aí um pouquinho Que é tão importante a gente falar pra esses jovens Esses adolescentes que estão nos assistindo Com 14 anos o Espírito Santo já tinha selado seu coração para ser um missionário? Com 14 anos ele já tinha compartilhado comigo sobre o Ministério Integral E me queria nisso Ainda tinham muitas coisas que iam ser respondidas ainda No decorrer, no caminho Mas com 14 anos ele já tinha explicitado pra mim Que me queria no Ministério Integral E 18 anos era a idade de se formar no segundo grau, como a gente falava E poder ir então pra se especializar, pra se preparar melhor em teologia E nos estudos mesmo voltados pra missões Então com 18 anos você já foi se preparar Isso, com 18 anos eu trabalhava no Banco Mercante do Brasil Eu larguei tudo Era até um bom emprego pra um menininho de 18 anos Só que eu larguei tudo e fui pro CFM E foi a melhor decisão da minha vida Seguir essa carreira que hoje eu sigo com muito prazer E as pessoas às vezes perguntam Muitos jovens me perguntam Qual deve ser o meu próximo passo Depois que eu sei que Deus tem um chamado pra minha vida Então você aconselha seguir essa mesma direção que você seguiu Procurar uma escola Talvez o próprio CTMDT Isso, você procura a sua liderança A sua liderança ela vai te orientar Se é um melhor momento Se o que você quer fazer em missões O que Deus tem compartilhado com você Explicite tudo isso pra sua liderança Porque a sua liderança vai ver se o melhor caminho for pra você Já uma escola teológica Ou mesmo um curso técnico Ou uma faculdade que vai te qualificar melhor Pra um campo que você pretende Ou pra aquilo que você pretende fazer ministerialmente Nem sempre a faculdade teológica vai ser o primeiro passo Talvez você vai fazer antes uma faculdade de enfermagem Ou qualquer curso técnico E após isso sim tem que ter um momento de qualificação teológica Pro Ministério Integral Não pode faltar Só que a sua liderança ela vai saber te instruir corretamente Quais são os primeiros passos E então já que a gente está falando aqui da parte de formação Eu quero ler uma pergunta muito interessante Que chegou pra gente nas nossas redes sociais O pessoal mandando perguntas pra você, Hermes E a pessoa que fez essa pergunta é uma jovem E que diz assim É a Mariche Não sei se esse é o nome dela Ela só tem esse nome aqui no Instagram Qual é a maior dificuldade que alguém pode ter A partir do momento em que expressa o desejo de fazer missões? São desafios Porque inicialmente se confunde Não existe na verdade O que nós chamamos de dom missionário Existe uma interpretação contemporânea Mas na Bíblia nós não compreendemos isso Então primeiro você tem que saber qual é a sua vocação Como é que você pode acrescentar o reino Você tem que se conhecer Você tem que saber fazer uma leitura de si Essa leitura às vezes é difícil você fazer sozinho Então você tem que ser acompanhado Tem que ter um acompanhamento de uma liderança que possa te instruir Porque a partir do seu dom Você vai descobrir onde você vai ser mais útil Se confunde muitas vezes Olha eu tenho um chamado pra Índia Pra China Não é que nós não possamos usar essa palavra nesse molde Mas Paulo deixa uma dica bem clara em Romanos Ele fala assim Paulo chamado para ser apóstolo Então ele não fala assim Paulo chamado para ir Ou Paulo chamado para fazer Ele usa um verbo único Ele fala assim Ser É a configuração daquilo que Deus fez você ser Que vai fazer Que vai levar você aos lugares O ir O fazer São importantes Mas a partir do ser Você consegue ter uma configuração mais Plena De como ser útil no reino E aí Se é China Se é Índia Aonde for O importante é como Paulo diz Pregar Anunciar o evangelho Onde ele antes não for anunciado Isso é o mais importante Isso que a gente tem que focar O local naturalmente vai ser Tanto no distante quanto no perto Isso é muito maravilhoso Porque às vezes a gente tem Uma ansiedade De chegar naquele lugar De ser uma bênção Quando eu chegar naquele lugar E na verdade eu tenho que ser uma bênção Aonde eu já estou Você concorda com isso? Sim Porque às vezes até a igreja local Ela quer enviar missionários Mas o pastor, a liderança Está procurando pessoas que estão frutificando aqui hoje Que são uma bênção Eu tenho descoberto isso na minha vida Que não existem pessoas certas em lugares certos Existem pessoas certas Exato Porque você É claro você tem um dom Em que você vai florescer mais Mas o que nós mais precisamos São das pessoas com o coração Correto As pessoas com a motivação correta As pessoas dispostas a servir E aonde elas estiverem No que for preciso Elas vão frutificar e florescer E você acha também Que às vezes a pessoa tem Uma ideia assim Meio romântica do campo missionário Então aqui ela não serve Como ela poderia Em humildade Naquilo que é preciso Mas quando chegar lá no campo Ela vai ter que fazer muita coisa Que talvez ela Aqui ela não fazia Na verdade Quando ela chegar no campo Ela não sabe os caminhos para isso Nós costumamos usar isso muito Na aprendizagem de línguas Quando a gente fala assim Olha você vai aprender mandarim Aquele que já aprendeu por exemplo O inglês Já aprendeu uma outra língua Ele vai ter facilidade Porque o seu cérebro Ele cria mapas mentais realmente E o evangelho é da mesma forma Você caminha com Cristo Ou seja Jesus ele dá uma dica interessante Para a gente em Atos Ele fala assim Ser mieis testemunhos Ele não fala assim Vocês testemunharão sobre mim É diferente Porque eu posso testemunhar sobre Buda Eu posso testemunhar sobre Maomé Mas sobre Jesus Eu não somente testemunho sobre ele Mas eu testemunho com ele Ele está ao meu lado E ele caminha comigo Agora se ele está caminhando comigo Tanto aqui em Jerusalém Quando eu chegar nos confins da terra O mapa já vai estar claro Eu já sei como fazer Como é que eu exerço o meu dom Porque os dons naturais descritos ali em Romanos Eles são Paulo ele dá dica de como desenvolvê-los Então olha aquele que ensina Faça com esmero Então você vai começar a ensinar no exterior Com uma língua diferente Esse desenvolvimento Essa prática do dom de ensino Se ele já foi feito na sua comunidade local Lá no exterior Vai ser muito mais fácil Você já tem o mapa Já tem ele desenvolvido O dom natural Ele é desenvolvido Ou seja Vamos ser hoje Vamos servir hoje E quando o Senhor Pela sua vontade Nos enviar a outro lugar Talvez uma outra cultura Nós já seríamos uma bênção Já seríamos testemunhas com ele E então vamos florescer e frutificar Onde quer que a gente esteja Amém Hermes tem mais uma pergunta aqui Você coordena todos os práticos de missões do CTMDT E o pessoal está perguntando Olha Luíde e Adriel Como é o curso de missões no CTMDT? Você pode falar um pouquinho pra gente? Aí eu vou completar a pergunta anterior Porque você me perguntou a trajetória Em 2006 eu fui pra China E eu fui missionar na China até 2013 Uau Então a experiência missionária Ela vem principalmente dali Eu tive experiência também Na Argentina E em campos no Brasil Sete anos na China? Foi sete anos na China Eu fui com a minha esposa Fomos em dois Voltamos em quatro Tivemos dois filhos lá E retornamos agora em 2013 E assumimos essa pasta O curso de missões do CTMDT Ele vem pra capacitar especificamente O ministro para o campo missionário Ele não é necessariamente um curso Pra você se descobrir vocacional Mas pra aquele que já tem uma aspiração missionária Então ele vai pro curso do CTMDT São dois anos E ali ele vai ter disciplinas específicas Pra aquele que almeja o campo missionário Antropologia, missiologia, vida do missionário E outras disciplinas afins E depois o pessoal tem um tempo prático Que é mais um ano, né? Dez meses São mais dez meses Hoje nós temos cada ano a configuração Mas nós temos alguns países São padrões Então nós temos o Haiti Nós temos o Nepal Nós temos Portugal Nós temos hoje equipes na Itália Nós temos povos ribeirinhos Nós temos sertão Nós tivemos equipes na Argentina Esse ano também Então a configuração do treinamento prático é essa Além da prática ministerial Ele continua tendo orientação e cursos à distância Que vão qualificar ele e potencializar ele no campo Que benção! E é muito importante a gente saber que pessoas capacitadas como Hermes Estão envolvidas no treinamento dos nossos jovens alunos Pessoas que estão se dispondo a ir e dedicar a sua vida E com certeza eles vão dizer como você, né Hermes? Que valeu a pena Valeu a pena Toda renúncia E dedicar a vida ao Senhor Temos mais perguntas aqui, olha O pessoal acompanha nas nossas redes sociais Aquela equipe de jovens do CTMDT Que está no Nepal Exatamente nesse terceiro ano prático do curso, né? E eles estão perguntando ao Gustavo Santos Como está a situação das pessoas no Nepal? Existem muitos missionários no país? Outra pergunta ainda Jusinei Fernandes Qual o principal desafio para os missionários que estão no Nepal? E como podemos ajudar? Mais uma pergunta sobre o Nepal Como foi que vocês receberam a notícia do terremoto no Nepal? E assim, são muitas perguntas parecidas Você pode responder o pessoal, né? Em geral, como está então a situação no Nepal? Quantos são os missionários lá? Como eles estão? Quais os desafios para eles? E como vocês receberam a notícia? E como o pessoal pode ajudar? Eu vou tentar Porque eu costumo dizer que a memória tem a memória errando o computador Minha memória é ruim Porque eu tenho um prazo de uns 5 segundos Mas eu vou tentar juntar aqui tudo Imagina, você tem uma mente brilhante, Hermes Dá para ver isso Vou tentar juntar aqui Olha, a situação é complicada Eu já estive em regiões com terremotos Já trabalhei em regiões de terremotos E é complexo porque nós não somos um povo Acostumado com esse tipo de calamidade No Brasil não tem terremoto Então se você conversa com um japonês Ele vai dizer Olha, é um terremoto Foi um terremoto mais forte Lá Se ocorrer hoje no Brasil vai ser desesperador Vai ser angustiante Mas hoje, aí duas semanas depois Eles estão começando a colocar a cabeça de novo no lugar Claro que eles já estão atuando desde o primeiro momento Eles saíram daqui do CTMDT Com treinamento em socorrista Então eles já saíram daqui úteis para o campo também Se ocorresse uma catástrofe Então eles estão prontos Agora eles entram numa nova fase Numa outra etapa Nós temos cinco alunos Cinco missionários alunos E ali tem outras equipes de missionários Não são tantos missionários brasileiros Mas nós temos ali de repente mais uns dez missionários E o desafio agora é achar essa configuração do novo trabalho Porque até então era um trabalho de plantação de igrejas De suporte às vilas, células, grupos pequenos Então agora é o seguinte O viés vai ser um pouco humanitário Mas o viés humanitário ele não anula a missão integral A missão integral é integral quando tem Jesus Cristo no centro Hebreus 1 ele deixa bem claro que Jesus é a cultura de Deus Ou seja, ele é a expressão, a imagem clara e perfeita de Deus Então a gente não pode substituir Jesus Cristo por nada Não adianta eu dizer ir lá e dar um pão e dar um arroz E não entregar Jesus Cristo Claramente tem que ser o pão ao pão da vida ser entregado Então a gente vai ter sim esse viés humanitário Mas sem abandonar um centímetro O movimento que Jesus quer fazer em direção àquelas pessoas Os desafios eles se tornam oportunidades Ou seja, as oportunidades estão se multiplicando agora no Nepal E os missionários eles têm que descobrir quais são aquelas oportunidades Que suas habilidades, suas ferramentas permitem a eles entrar Eu atuava na China também com viés humanitário Soluções para água, água contaminada Também regiões de terremoto, reconstrução Mas sempre mesclando isso com treinamento de pastores e líderes Então tem que ter essa mescla para nós sermos 100% úteis Amém! Na verdade o que você falou é maravilhoso É uma oportunidade de entrar com o Evangelho Porque às vezes aquela vila poderia ser mais fechada Para a entrada de um missionário Para se falar do amor de Jesus Agora quando você está precisando de ajuda Geralmente você está quebrantado O coração está aberto para receber E ouvir sobre algo novo, não é? Exato! E eu acho que é fundamental nós falarmos Essas pessoas estão sofrendo E eu não quero dizer essa oportunidade Olha, eu quero ser oportunista para te converter a uma religião Eu não estou levando ali uma religião Estou levando a única fonte de esperança Que é Jesus Cristo Jesus Cristo é esperança Quando nós falamos sobre ateísmo, budismo Essas coisas eles vão lá e vão mostrar para você Que a vida humana tem um fim e nada mais Mas Jesus Cristo, olha, em mim vocês têm vida Vida em abundância e vida eterna E vida por adoção Então eu não estou indo lá aproveitar da dor daquelas pessoas Eu estou dizendo para eles o seguinte Apesar de tanta dor, ainda há esperança É isso que nós queremos transmitir Agora eu me lembro do Japão Depois da segunda guerra Quando o Japão estava devastado Os países se uniram para ajudar E levar ajuda humanitária ao Japão E eu me lembro dessa história Sobre como o governo japonês pediu missionários Mas não houve essa resposta de missionários para o Japão Então por isso que eu acredito que é uma oportunidade É claro, o nosso amor pelas vidas é independente Se elas vão aceitar ou não o Evangelho Nós vamos servir de qualquer maneira Mas é uma oportunidade que nós não podemos deixar De entrar por ela E de testemunhar Jesus por meio das nossas ações Às vezes fica até faltando A pessoa fala de Jesus, mas não age Não dá o pão Não traz a resposta material Humanitária É uma tendência dicotômica que existe Ali da herança grega ainda De achar que tem um espírito, o corpo e a alma E eu vou suprir só isso aqui Na verdade nós somos um Deus nos criou assim Deus nos criou dessa forma Então quando nós chegamos com o Evangelho Nós chegamos com toda a sensibilidade Que o Evangelho tem De sentir a carência das pessoas E ajudar no que for possível e necessário Amém Hermes, e você tem feito contato constante Com esses nossos cinco alunos Como eles estão E como que o pessoal em casa pode nos ajudar A enviar recursos, a orar por eles O que você pode nos dizer das últimas notícias da equipe? Então nós temos contato constante com eles As famílias podem ficar tranquila Os tremores, estranhamente Os tremores continuam Geralmente você tem um tremor muito forte E após dezenas, talvez centenas de réplicas Nós chamamos de réplicas de terremotos Então você tem um tremor que foi 7.9 E você tem réplicas de 6.4 Então são tremores grandes também Mas a cidade em que eles estão Tem uma estrutura boa Só que agora eles estão começando a ir para a vila Para as vilas com caminhões lotados de alimento Então eles me contam testemunhas de vilas Que eles chegam que as pessoas estavam há três dias Sem comer nada E corpos ainda Expostos ainda Então existe um papel de instrução Daquele pessoal para cremar realmente aqueles corpos Distribuir o alimento com organização Existe o perigo da estrada Existe perigo de água contaminada Então o que nós precisamos acima de tudo É da sua oração Nós precisamos da oração da igreja nesse momento Nós precisamos também de contribuição financeira Para que esse trabalho continue sendo feito Olha quantas vezes É claro que eu não posso aqui colocar nomes Mas nessa minha carreira missionária Quantas vezes eu vi grandes instituições aí Desviando dinheiro E hoje nós temos o privilégio De ter ali missionários Pessoas tementes a Deus Pessoas que eu confio Pessoas que tem tanta confiança no trabalho E vão fazer Que chegam para mim e falam assim Olha, toma aqui a senha da minha conta E pode olhar a minha conta Você vai ver que o que eu estou te reportando É real, é verdadeiro Então eu tenho confiança nesses meninos Você pode enviar a sua contribuição E essa contribuição chegar nas mãos corretas E é lindo ver as fotos que eles nos mandam De vez em quando eles mandam para mim também Dos pacotes de alimentos O que eles têm comprado lá Eles ainda têm conseguido no próprio país Comprar os alimentos, lonas Como que eles estão gastando o dinheiro Que está sendo ofertado pelas pessoas que estão enviando Existe um problema de abastecimento Existe um problema de abastecimento Existe também o frete que é muito caro agora para levar lá A prioridade é levar alimentos não perecíveis Para eles conseguirem, a vila conseguir ali estocar Porque não é simplesmente ir lá e fazer uma sopa e ir embora A gente tem que levar alimento Que aquela vila vai conseguir subsistir alguns dias ali Pelo menos até um retorno de alguém Então o alimento não perecível é a prioridade Apesar do problema de abastecimento Eles têm conseguido comprar esse alimento Eles foram muito rápidos em adquirir Antes que comece a ter problemas maiores Para distribuir nas vilas Glória a Deus Então aí está o número da conta Para você enviar a sua oferta Fazer a sua contribuição Além da sua oração A gente sabe que missões São feitas por aqueles que vão Mas por aqueles que Sustentam financeiramente E aqueles que oram Então somos aqui os que estão segurando as cordas Para que esses cinco jovens do CTMDT lá no Nepal Possam continuar fazendo a obra do Senhor Levando o amor para o ser humano integral Levando alimento, levando um abraço Levando instrução, levando a reconstrução das vilas Mas levando acima de tudo Aquele nome que é poderoso para salvar A alma, trazer vida eterna Trazer esperança Hermes, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente Eu tenho certeza que existem pais de jovens Que estão nos assistindo E que os filhos já têm falado há tanto tempo Pai, mãe, eu quero servir ao Senhor Eu quero ir para o CTMDT E eu tenho certeza que pastores Que estão nos assistindo também Ao ouvir você falando Podem perceber a seriedade do nosso curso A seriedade da nossa escola E o nosso compromisso em estar também dando todo o suporte Para os nossos alunos que vão para o prático E enfrentam, como esses jovens ali no Nepal Um momento, uma catástrofe Mas estão ali servindo ao Senhor Muito obrigada, Hermes Obrigado a você Quer deixar um recado final para quem está nos assistindo? Ah, eu quero sim Eu quero deixar claro que as portas para treinamento Para servir a igreja O lema do CTMDT é Servindo a igreja, alcançando o mundo Nós estamos aqui à disposição para servir a sua igreja Para servir você no treinamento, na capacitação Para você ser uma bênção em todo o mundo Então que Deus abençoe vocês E nós estamos à disposição Amém Glória a Deus pela vida do missionário Hermes Dos nossos missionários lá no Nepal Pelo CTMDT E a gente está aqui com Elias Fernandes Guitarrista do Diante do Trono há 15 anos Que está também com o seu CD solo Eleva a Ti Elias, quantas bênçãos, né? Muitas bênçãos Você se lembra também do começo do CTMDT? Sim, lembro Foi bênção demais Ver aquela turma chegando Pessoas novas e tudo Eu tive o prazer também De participar de alguns momentos Com essa turma que está no DT agora Quando eles ainda eram alunos Eram alunos Acompanhei a gravação do primeiro CD deles No CTM No CTM Participei também de uma audição que tinha Com os instrumentistas Então pra mim assim É um prazer estar com eles E ver eles crescendo É gratificante, né? Amém Vejo a mão de Deus também nisso aí Amém Abençoado Amém Que Deus abençoe os nossos missionários Lá no Nepal E todos os alunos do CTMDT Todos que estão aí Servindo em tantas igrejas Já são mais de 10 anos De CTMDT São muitos frutos E a gente se alegra em fazer parte disso Né, Elias? Com certeza Elias, eu tenho aqui Várias perguntas pra você Chegando pelas redes sociais Quero agradecer a todos Que nos escreveram Mas eu escolhi uma Que eu achei bem legal O Thaleson Nestanis Ele escreveu assim Para Elias F3 Que é você no Instagram Né, Elias? Com tanto tempo de diante do trono Você já deve ter tido Várias experiências profundas Em que o favor do Senhor Foi nítido em sua vida Já aconteceu alguma experiência Marcante durante um show? Ele é de Nova Friburgo Rio de Janeiro E admira muito o seu trabalho Muito obrigado Deus te abençoe Assim, né Como você disse Muitas experiências Então Eu vou lembrando aqui Vai vindo várias Eu posso dizer uma Que uma vez A gente estava ministrando E a unção de Deus Foi tremenda Muito grande assim O derramamento Da presença de Deus E eu comecei a ministrar Na guitarra E comecei a sentir Uma coisa diferente No meu corpo E eu estava assim Tocando E de repente Eu nem senti mais As minhas mãos Tocando na guitarra Eu não sabia mais O que eu estava fazendo Parecia que eu não estava ali E eu me desliguei Completamente da música Mas eu creio Que não saiu nada errado Porque ela não viu nada errado E eu estava assim Numa unção profunda Com Deus E de repente Eu vi na frente Assim Do palco Assim Tinha várias crianças Muitas crianças E elas começaram A ser batizadas Com o Espírito Santo Aleluia E a gente sabe Que a criança Tem um coração puro A criança é verdadeira E elas começaram A ser batizadas E aquilo me tocou muito E isso me toca Até hoje Quando eu lembro Dessa experiência Eu lembro que a Ana Foi com o microfone Na boca das crianças E elas começavam A profetizar A falar em línguas estranhas Cheio do Espírito Santo Isso me marcou Profundamente Até hoje Ai que lindo Elisa Olha Ainda bem que a gente Não vai acabar Nossa conversa Aqui hoje Nosso programa A gente vai continuar Conversando com o Elisa A gente vai continuar Contando as histórias Relembrando Mas eu queria que você Cantasse mais uma canção Do CD Eleva a Ti Para a gente encerrar O nosso programa Vamos lá Vamos cantar então De todo o coração E que Deus abençoe você E até semana que vem Com mais bate-papo Com Elisa Fernandes És a minha força Outro bem não possuo Se não somente a Ti Minha porção Tu és o meu sustento E a minha sorte És a minha rocha Minha linda herança Eu viverei por Ti Minha vida Minha esperança Eu confio em Ti Eu confio em Ti De todo o coração A Ti adorarei De todo o coração A Ti adorarei Pra sempre vou te amar Com todo o meu ser Tua morada Tua morada É lugar de delícias Tua morada é lugar de delícias Tua morada é lugar de delícias Tua presença plenitude de alegria Minha linda herança Tua presença plenitude de alegria 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 Aleluia! Glória a Deus!